O mais importante é o pensamento de segundo nível. Esse daqui, para mim, é um dos capítulos mais importantes desse livro do Howard Marks. E tem uma frase que ele coloca logo no começo aqui do capítulo, que é dita pelo Charlie Munger, que também é um dos maiores investidores da história. Ele diz assim, não é para ser fácil, é estúpido quem acha fácil. E para mim tem dois tipos de pessoas que perdem dinheiro no mercado. Tem aquelas que não sabem nada e aquelas que acham que sabem tudo. As pessoas só vão achar que sabem tudo de fato quando elas não souberem o suficiente para saberem que não sabem tudo. Isso aqui seria a definição de uma pessoa tola. E quando você pensa numa pessoa tola, especialmente no mundo do dinheiro, a pessoa tola é uma pessoa limitada ao nível de pensamento primário. É uma pessoa que não consegue pensar numa segunda camada. Por isso que esse capítulo é um dos capítulos mais importantes para mim. Porque ele te ensina, te provoca e quase que te obriga a pensar melhor que os outros se você quiser ganhar dinheiro de alguma forma. Então pense assim, se você vê algo acontecendo uma vez e algo acontecendo de novo, e algo acontecendo de novo, a sua cabeça cria um padrão. O cérebro é uma máquina de construir padrões. E a gente acha que isso aqui vai continuar acontecendo. Mais para frente, no livro, o Howard fala sobre como é um grande erro você extrapolar resultados passados. Por quê? Porque a gente pega um padrão e acha que isso vai acontecer para sempre. E como a nossa cabeça faz isso quase que intuitivamente, a gente precisa provocar a nossa mente o tempo todo a pensar diferente. A ter um pensamento de segundo nível. Porque um pensamento de primeiro nível, o que ele diz? Ele diz o seguinte, se isso aconteceu, vai continuar acontecendo. Um pensamento de segundo nível, ele já pensa diferente. Ele pensa, se isso já aconteceu e todo mundo acha que isso aqui vai continuar acontecendo, todo mundo vai agir sob a ótica de que isso vai continuar acontecendo, logo isso vai deixar ele acontecer. E o Ray Dalio, uma das grandes inspirações que eu tenho, ele estava comentando uma vez sobre algumas crises. Então, por exemplo, em 1920, o Ray Dalio pega seis camadas de análise. Então, ele primeiro coloca aqui os preços relativos ao mercado tradicional, às mensurações tradicionais. E ele diz, bom, era uma bolha. Aí ele pega os preços em relação a condições sustentáveis. Sustentáveis, bolha. Novos compradores entram no mercado, bolha. Então, ele analisa seis camadas aqui. E nessas seis camadas, cinco para ele eram bolhas e uma delas era cara, mas não chegava a ser uma bolha. Então, quando você olha para isso, o que você imagina? Vai ter uma crise. E aí ele analisa a crise dos ponto com, lá para os anos 2000. Ele fala, poxa, tudo era bolha. Então, o que você imagina? Que uma outra crise só vai acontecer quando tudo se alinhar, e a gente tiver bolha em todas as camadas. Mas em 2007, a gente teve uma grande crise aqui. Quem viveu no Brasil nessa época sabe de quantos IPOs apareceram. E os IPOs, eles aparecem em massa, geralmente quando o mercado está muito caro, porque as empresas ficam tentadas a captar recursos, já que é tão barato você captar recursos. A gente não teve tantas camadas de bolha assim. Para o Ray Dalio, duas camadas eram de bolha. As outras quatro, não. E ainda assim, veio uma crise incrível. Então, o que isso daqui diz para a gente? Isso daqui diz para a gente que um pensamento de primeiro nível vai limitar a sua visão. E se você tiver um pensamento de primeiro nível, você vai fazer parte da média. E aí, quando eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei de uma pesquisa que fizeram na França. Eles se perguntaram para várias pessoas, vários homens. Eles se perguntavam assim, você considera que você tem um desempenho sexual acima da média? E mais de 80% dos homens responderam que sim. Mas não é possível que isso aconteça, né? Porque a média é a média. Não dá para 80% serem acima da média. Então, a gente não pode esquecer que não dá para todos os investidores terem um retorno superior à média. Porque a soma desse coletivo é o que faz a média. Então, alguns vamos ganhar do mercado, outros vamos perder. E é daqui que isso é a média. Mas no todo, a soma de todos vai trazer a média para a gente. Mas se isso acontece, significa que tem alguns que ganham por algum motivo e alguns que perdem por algum motivo. Então, no mercado, eu entendo que por mais que no longo prazo dê para todos ganharmos juntos, não dá para todos ganharmos da média juntos. E ganhar da média é um desafio muito grande. Tem vários outros livros. Tem um livro do John Bogan, muito bom, que ele fala sobre o investidor, geralmente passivo, que é o investidor com a maior chance de manter um retorno interessante no longo prazo e esse retorno que seria um retorno passivo. E aí ele fala que basicamente isso acontece porque existem muitas taxas envolvidas no mercado. É taxa de corretagem, taxa de administração, é imposto, existem muitas coisas. Então, só o fato de você fugir dessas taxas já te transforma no investidor que, mesmo estando na média, estará acima da média por causa da isenção de taxas. Então, pensa que é muito difícil você ficar acima da média. E o único jeito de você ficar acima da média é tendo um pensamento de segundo nível. É pensando melhor do que os outros. Agora, eu lembro que quando eu estava com o Howard, ele estava me falando um pouquinho sobre o segundo nível, ele estava comentando que não é só pensar diferente. Porque imagina, se todo mercado acredita nisso, para você ganhar do mercado, você precisa acreditar nisso. Ou seja, em algo diferente. Mas além de pensar em algo diferente, você precisa estar certo. E estar certo sozinho ou com um grupo pequeno de pessoas é muito difícil. Eu sei disso porque eu passei por isso algumas vezes já e a vez mais recente foi durante o Covid. Durante o Covid, uma situação lamentável, a Bolsa também respondeu a essa situação e caiu 50% em poucos meses, em mais ou menos dois meses. Quando a Bolsa caiu tão rápido assim, no começo, parecia festa, entre aspas, na Bolsa de Valores. A Bolsa caía e todo mundo falava é, caiu, vamos comprar. A Bolsa caía, todo mundo falava é, caiu, vamos comprar. Conforme ela continuou caindo, as pessoas começaram a parar de falar isso. Até que elas não falavam mais isso e aí essa brincadeira virou motivo de desespero. As pessoas começavam a se questionar. Será que a Bolsa não vai voltar mais? As pessoas ficaram com muito medo. E eu estava comprando ações e publicamente, como eu falo muito sobre o que eu faço publicamente, isso aqui começou a gerar muito ódio. Então, eu estava pensando diferente das pessoas e eu precisei aguentar essa pressão, digamos assim, popular, que a gente tem que aguentar quando a gente tem uma opinião diferente da maioria. E geralmente essa opinião diferente da maioria é o que vai nos trazer os maiores resultados. Porque uma opinião diferente da maioria, ela traz uma assimetria de fluxo que nos beneficia. Porque pensa, se todo mundo quer alguma coisa, naturalmente o preço disso já subiu. Então, você pode estar certo, isso aqui vai te trazer muito prêmio, ou você não precisa estar certo, você só precisa estar mais certo que os outros. Então, se as pessoas acham, por exemplo, que a bolsa vai subir e você acha que a bolsa vai cair, só que na sua cabeça a bolsa vai cair, sei lá, 5%, se ela cair 50%, como acontece algumas vezes numa crise, você vai ganhar dinheiro, vai ganhar mais dinheiro que a média, mesmo não estando certo, só pelo fato de estar mais certo do que os outros. E no final do capítulo, ele coloca um pouco do seu comportamento frente ao que pode acontecer no mercado. E ele te dá o output disso daqui. Então, se você tem um resultado favorável, ou seja, se o mercado tradicional subiu, por exemplo, e você tem um comportamento convencional, o que vai acontecer? Você vai ter um resultado bom, não é porque a bolsa subiu, só que esse resultado bom vai ser um resultado dentro da média. Agora, se você tiver um comportamento não convencional, se você pensar diferente e a bolsa subir, por exemplo, você vai ganhar muito mais do que a média. Agora, se você tiver um resultado desfavorável, se a bolsa cair, e você tiver um comportamento normal, um comportamento convencional, você vai ter um resultado ruim, só que dentro da média. Porque você pensou de uma forma normal e pensamentos convencionais trazem resultados convencionais. Agora, se você tiver um comportamento não convencional, se você pensar diferente e você tiver um resultado desfavorável, você geralmente vai ter um resultado abaixo da média. Então, a mensagem aqui é que pensamentos convencionais trazem resultados convencionais. O pensamento de segundo nível tem muitas implicações. Isso aqui não é só para os investimentos, é como a filosofia de vida mesmo que eu aplico, né? Porque a gente tende a focar muito na coisa ou no foco. Mas o sucesso, para mim, está muito mais ligado ao como você responde ou a como o mundo e o mercado vai responder ao foco, ao que está em foco, né? Se existe uma bola brilhando aqui, todos focamos na bola brilhando. Mas, na verdade, se todos estão focando aqui, onde ninguém está focando? No que essa bola está iluminando, né? Então, o mundo tem muito mais a ver com como você reage às coisas que acontecem do que, de fato, às coisas que acontecem em si, já que já aconteceram. Então, a gente entende que existem pensamentos de primeiro nível, né? Efeitos de primeiro nível, efeitos de segunda ordem, efeitos de terceira ordem. E na vida, tem vários exemplos disso. Então, pense assim, pega um governo, né? Que está passando por alguma situação difícil no país. Qual que é a resposta simples de um governo? Né? Bom, está todo mundo precisando de alguma coisa. O governo vai lá e faz, não é? Então, as pessoas estão precisando de dinheiro. O que o governo vai fazer? Muitas vezes, ele fala, vou imprimir dinheiro. Ele vai lá e imprime dinheiro. Pô, eu imprimo dinheiro e dou para eles. É tão simples, né? Eu já vi muita gente achando que essa é a solução simples para as coisas. Bom, se o governo pode imprimir dinheiro, por que ele não imprime? Ele vai lá e imprime dinheiro. Isso é bom? É, no curto prazo é bom. Eu imprimi e dei dinheiro para os mais pobres. Agora eles têm. Mas o que as pessoas esquecem é de pensar nas consequências desse tipo de atitude. Então, se eu imprimo dinheiro e eu começo a dar na mão das pessoas o que elas estão precisando, elas ficam felizes agora. Mas no futuro, elas vão reclamar do desemprego. Por quê? Porque, ah, se o governo imprime moeda, imprime dinheiro e ele começa a dar para os mais pobres, tem mais dinheiro em circulação. E aí tem mais dinheiro em circulação, mesmo número de bens, existe uma maior demanda, os preços sobem. Ou, minimamente, como tem mais dinheiro em circulação, o dinheiro vale menos. Então você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Então o efeito de primeira ordem é positivo, ajudar as pessoas. O de segunda é, pode ser negativo. Ah, os preços vão subir, a inflação vai aparecer. E aí o que acontece? Puta, a inflação sobe. Aí, sei lá, vou ter impacto na taxa de juros, vou ter impacto em produção, ou tem impacto em emprego ou desemprego, né? Então as pessoas esquecem de pensar no que pode acontecer. Existe uma situação que não tem nada a ver com investimentos, mas que traduz um pouco desse impacto também. Existe algo que ficou famoso, conhecido como a tragédia de Mengut. Aqui, basicamente, tinha um incêndio acontecendo em uma floresta. Os bombeiros, naturalmente, foram para lá para tentar conter esse incêndio. O incêndio estava por todo lado, se espalhando cada vez mais rápido. E um grupo de bombeiros, liderado por um bombeiro, ele tem uma brilhante ideia. Bom, vai pegar fogo em tudo e a gente vai morrer. A gente está encurralado. O que a gente faz? E aí um bombeiro que estava liderando o grupo, ele ficou muito preocupado porque ele viu que esse incêndio estava se alastrando e ele ia acabar matando a todos. Não tinha por onde sair. Meu Deus, o que eu faço? Ele tem uma brilhante ideia. Ele decidiu começar um outro incêndio dentro desse grande incêndio. Como ele iniciou esse incêndio menor, esse incêndio foi abrindo o caminho para eles e eles conseguiram fugir e não ficar encurralados por esse grande incêndio. Então, a gente não deve se limitar só ao primeiro nível de pensamento. Eu sempre preciso pensar no depois. Eu sempre preciso pensar nas consequências desse foco e não apenas nesse foco. Então, tem mais uma história assim. Existia um cidadão americano, ele era muito alto. E o que você pensa? Uma pessoa que é muito alta, ela tem vários benefícios, não é? Ela tem pernas mais largas, pernas maiores. Então, ela tende a correr mais porque a perna dela é maior. Aí, essa pessoa vai jogar basquete tende a ter vantagem no basquete. Ela é mais alta que as pessoas, ela é mais forte do que as pessoas, ela tem mais músculo, né? E a gente tende a pensar isso, né? Das pessoas mais altas. Só que essa, em específico, ela tinha 2 metros e 74 de altura. Era muito alta. Então, você pensa em todas essas coisas, né? O que aconteceu é que o pensamento de primeiro nível faz a gente ser guiado a essas coisas óbvias, mas as não óbvias a gente deixa de lado. E nesse caso, essa pessoa morreu com 22 anos de idade, porque a circulação não estava preparada para circular num corpo tão grande. Essa pessoa acabou morrendo aos 22 anos. Então, a gente foca demais no primeiro nível e esquece no segundo nível. Então, a mensagem principal aqui é quando você for investir, se preocupe com o que está fora do radar ou com o que está além da primeira linha. Quando uma empresa ela solta algum balanço, por exemplo, algum resultado ou tem alguma notícia que aparece em algum site, né? Essas notícias, elas geralmente nos guiam na direção errada. Então, eu separei uma notícia aqui, por exemplo, que diz que a Amazon aumentou o lucro dela em 48%, né? A 7,7 bilhões. Quando você olha para um negócio desse, você fala que é incrível, né? Subiu 48% o lucro desse negócio, o resultado é incrível, essa ação vai subir com certeza. Mas o que as pessoas não contavam? Que esse lucro, que cresceu 48%, decepcionou os analistas. Por que decepcionou? Porque todo mundo já estava esperando um lucro muito mais alto, aliás, mais alto do que esse. E o que aconteceu foi que as ações caíram. Então, quando você olha para uma notícia dessa só, parece que é bom. Mas você nunca deve pensar apenas nisso. Você deve pensar que todas as pessoas já têm uma opinião formada. Então, o importante aqui é qual é o consenso e o que você consegue identificar que está fora do consenso ou além do consenso. é isso que você precisa levar para a sua vida e isso aqui que você precisa levar também para o seu dinheiro. É algo que eu trouxe para mim quando eu aprendi com o Howard Marks. Então, em quase todas as reuniões de negócio que eu faço, não só quando eu cuido do meu dinheiro, eu geralmente me questiono e questiono os outros. Os pensadores de segundo nível confiam na ineficiência do mercado. E para você entender o que é ineficiência do mercado e como se aproveitar disso, eu te convido a assistir a nossa próxima aula.